Eu chamo de estratégia do gato. O gato quando quer caçar o passarinho não vai em cima, ele abaixa e vai de lado. O homem tem que fazer a mesma coisa, se for em cima, vamos lá nesse cara. O Nino usou essa estratégia anos atrás. Na época eu era consultor jurídico e estava morando em Nova York. E em Nova York existem uns clubes privados. Nesse tinha uma característica especial, você poderia cantar nesse clube. Quando eu vi aquilo eu falei, por que não? E eu comecei a fazer uma performance fabulosa, uma coisa, veio o Sidney Magal. Tinha uma mulher que era assim, era a flor de jasmim. Ela brotou naquele jardim de outras tantas mulheres ali, mas que chamou muito a minha atenção. E quando eu desci do palco cumprimentando todo mundo, ela veio conversar comigo. Eu sempre tive curiosidade de me relacionar com o cantor, de saber, e ela foi bem direta. Na semana seguinte o que eu fiz? Eu arrumei umas macacas de auditório para gritar meu nome. Falando, ele é demais, ele é o máximo, a gente precisa dar autógrafo. E ela foi se encantando com isso. No dia que eu me declarei, já tinha uns dois meses que eu estava se relacionando, ela tacou tudo no meu rosto. O que ela tinha na mão, ela tacou. Ela ficou muito brava. Na verdade eu queria mostrar para ela o que eu era capaz para conquistar o coração nela. O episódio serviu de inspiração e hoje Nino se aventura na carreira de cantor sertanejo. Eu chamo ela de por de as minhas.